E aí, Joyce! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Eduardo Inácio, e hoje trago para vocês o prólogo do jogo Summer in Mara, ou Um Verão em Mara. Este, que foi desenvolvido pelo estúdio Chai Big, mesmo desenvolvedor de Dairland para PS4 e Steam, âncora para Android e iOS, e por último, Tiny Planet para Android e iOS, lançado no dia 29 de maio de 2020. Dessa vez, eu deixei o link do website e redes sociais da desenvolvedora na descrição do vídeo. Acessem para dar uma conferida nos demais trabalhos deste estúdio. Como nós vemos aqui, galera, no menu inicial do jogo, nós temos as opções Começar, Opções, Créditos, Controles e Sair. Vamos dar uma olhada em Controles, para nós vermos os movimentos do personagem. Podemos notar aqui que em Controles, na tecla W, A, S e D, é o movimento do personagem. A tecla Espaço, e para cima, são Pular e Correr. A tecla I, Inventário. A tecla Alt, Missões. Nós podemos mover a câmera com o mouse. Interagir com os personagens e objetos no mapa com a tecla E, usar os itens com a tecla Q, mudar a ferramenta ou as demais ferramentas com o scroll do mouse. Nós podemos aceitar os itens com a tecla Espaço, ou cancelar com a tecla Esc. Vamos dar início a esse jogo? Aqui no menu inicial, galera, você pode mover para cima e para baixo com a tecla W e com a tecla S, ok? E com a barra Espaço, você dá o Enter no jogo. Bem, no Summer in Mara, você terá que cuidar da sua própria ilha, colher suas colheitas, novas ferramentas e edifícios, e navegar com o seu barco para descobrir novas ilhas e segredos. Para você poder se levantar, você aperta a barra Espaço, para assentar a tecla E, e aqui nós já estamos no início do jogo. Inicialmente, Joyce, nós iremos completar algumas missões do prólogo, ok? Que foi lançado ainda nesse mês de maio. E aqui eu vou dando alguns detalhes do jogo para vocês. Aqui nós temos a vovó Yayahaku. Ela é a responsável por nos dar as missões que nós precisamos cumprir no decorrer do jogo, tá certo? E aqui você está no papel da COA. Nós podemos notar que a tradução para português está muito bacana, a adaptação para a nossa língua ficou bem legal. As ilustrações estão lindas, literalmente lindas. Eu curto muito ilustração e desenho, então eu acabei me afeiçoando muito com o jogo. Aqui nós temos a nossa primeira missão. Colete três laranjas para fazer suco para o café da manhã. Para você poder aceitar essa missão, você tecla a barra Espaço. Como eu disse aqui no início da gameplay, com o mouse, você pode visualizar o mapa do jogo. Está vendo? Você terá sua própria ilha. Mas cuidar de algo assim é muito trabalhoso. Você pode ver que o mapa é bem extenso. Aqui nas árvores nós podemos coletar algumas laranjas. Chegando para a próxima árvore, você aperta a tecla E. E com a mesma tecla E você coleta o item. Vamos procurar mais uma laranja. Você poderá plantar árvores para obter madeira e criar novas ferramentas durante o jogo também. E edifícios com materiais diferentes. Vamos pegar essa última laranja. Voltar até a I.I.I.A. Com a tecla I ou a tecla Alt, nós podemos verificar o inventário do jogo. Então, nós coletamos até o momento duas laranjas. Coletamos as três laranjas e voltamos na vovó I.I.I.A. Com a tecla Ask, você sai do inventário. Coletamos as três laranjas e voltamos na vovó I.I.I.A. Coletamos as três laranjas. E ai! Hum... 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 Aqui a nossa próxima missão é pegar uma enxada e preparar a terra para o cultivo. Como eu disse a vocês, com a tecla scroll do mouse, você movendo ela para baixo ou para cima, você consegue trocar de ferramenta. Então aqui nós precisamos da enxada, nós vamos chegar próximo aqui a esse ponto e apertamos a tecla E para preparar a terra. Preparado a terra, você vai jogar a semente nela. Com a tecla A ou D você pode mover para esquerda e para direita. Como a nossa intenção é plantar cenoura, apertamos a tecla espaço, vamos até esse poço que está aqui, você vai interagir com a tecla E com o poço, chegar próximo aqui do campo e regar na cenoura, beleza? Galera o jogo é bem intuitivo, quando você realiza as missões automaticamente aparece o ponto de localização para você poder se encontrar durante o jogo. você poderia plantar árvores para obter madeira e criar novas ferramentas, edifícios com materiais diferentes ou você pode criar campos e cultivo para cultivar todos os tipos de vegetais, como nós acabamos de realizar aqui essa missão. nós acabamos de obter mais uma missão da vovó Yaya, para realizarmos esse machado. nós vamos até a casa, entramos nela com a tecla E, aqui com a tecla D ou A você move para esquerda e direita. então como nós temos que criar uma ferramenta, nós apertamos a barra espaço em ferramentas e a barra espaço novamente para aceitar e criar a ferramenta. após ser criado o machadinho, você vai até a direção da Yaya e interage com ela com a tecla E. se você quiser acelerar a conversa das personagens, você pode apertar a barra espaço que acelera, está vendo? eu vou dar uma acelerada para a gente não perder muito tempo, ok pessoal? aqui a Yaya nos dará uma missão de cortar a árvore e de plantar logo após ter cortado. eu curti bastante a trilha sonora do jogo, é uma trilha sonora bem tranquila, casou muito com o background, então aqui nós vamos selecionar a ferramenta com o scroll do mouse, vamos bater até cortar e interagir com os objetos, sem querer alimente um porquinho. aqui você vai selecionar um local onde você vai plantar a árvore, certo? eu vou escolher esse local aqui. você precisa plantar uma árvore de pinha, então como nós já temos o item dentro do inventário é só apertar a barra espaço, você vai selecionar o local e apertar a tecla aqui. beleza agora nós temos que fazer uma geleia para a vovó Yaya, aqui é bem simples também, volta até a casa. no inventário nós temos que ver o seguinte, quantas laranjas nós temos consumíveis, aqui nós não temos nenhum, certo? nós vamos precisar de 3 laranjas e o açúcar. então o ideal, antes de nós irmos para lá, é nós coletarmos as laranjas. coletei uma, duas, deixa eu ver se aqui tem, aqui não, tem uma aqui, coletei, tem mais uma aqui, coletei uma, duas, coletei uma, duas, e tem essa. beleza aqui nós entramos na casa novamente, vamos até a cozinha com a tecla D, espaço, e vamos aceitar a missão. galera galera, em Summer, em Mara, nós teremos a oportunidade de descobrir a vida de Koa, uma jovem que vive em sua própria ilha com a sua avó. a dona Yaya Haku, você terá colheitas, suas próprias colheitas, pescar em seu lago, derrubar árvores, e prestar muita atenção a todas as tarefas que a dona Yaya ou a vovó Yaya lhe dará. Beleza 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 K Nós conseguimos uma nova receita E agora nós temos uma nova emissão Colete combustível da fonte ao lado da porta dos guardiões E leve para a Yaya Haku A gente vai atravessar aqui E pegar o combustível para a vovó Yaya Após ter pego nós vamos retornar até a vovó A gente vai atravessar aqui Cadê a vovó, pessoal? Essa lá embaixo Ela mudou de posição Um... Sem querer eu acabei caindo no mar Tem alguns diálogos que são bem longos Nós temos uma nova missão Faço uma vara de pescar na oficina da casa da Icoa Pesca alguma coisa Que eu não consegui ler Calda Aruba Calda Aruba Ah, certo Será que nós já temos os itens para fazer a âncora? Ferramentas Ferramentas Madeira Madeira Três madeiras A rolha de resina nós já temos, certo? Que nós conquistamos lá Não, nós temos três madeiras E falta três rolhas de resina Nós vamos sair e procurar essa rolha A gente vai precisar de uma achadinha, né? Deixa eu aproveitar e já pegar essa laranja aqui Beleza Olha o inventário, pessoal Madeira, fertilizante, resina Esse material pode ser encontrado embaixo das cascas das árvores Pode ser usado para fazer outros itens Embaixo das cascas das árvores Embaixo das cascas das árvores Será que tem que cortar as árvores para encontrar a resina? Ah, beleza Então tem que cortar essas árvores maiores Temos três Beleza Já Conseguimos os itens para construir a âncora Ferramenta Ferramenta Não, ainda não foi Ah, precisa de uma resina E uma madeira para construir a rolha de resina Legal Acabei conseguindo duas Era só uma Certo Agora nós temos a vara de pesca Vai ao lago e pesca Um peixe Provavelmente nós temos aqui A nova ferramenta em mãos Não está aparecendo aqui no inventário Até o lago Será que é lá embaixo Ah, deve ser aqui Nessa direção Tem uns peixinhos aqui, certo? Tem aqui A plaquinha de pescar Pressiona o botão Quando indicar, certo? Será que é a tecla espaço? Vamos lá Espaço não foi Ah, espaço Vamos ver qual que é a missão aqui Cozinha peixe Cozinha peixe delicioso Cozinha peixe delicioso Coletamos o peixe Vamos voltar lá na casa Agora nós temos que atuar como Masterchef Para feitar um peixe Certo, galera? Bem, cenoura Um peixe e duas cenouras Então nós temos que voltar aqui Coletar duas cenouras Colhemos uma Duas E voltamos Para a cozinha Você conseguiu nova receita de ferramenta Que é a tocha Nós temos que fazer uma tocha Beleza? Então vamos aprender juntos, pessoal Faça uma tocha Certo? Materiais Cenoura Peixe gostoso Geléia de laranja Laranja Cenoura Cenoura Milho Laranja Semente de alface Materiais Certizante Resina Pedra Madeira Temos animais E o especial Certo Bem, será que Para fazer a tocha Nós temos que ir na parte de ferramentas Ah, só vir aqui Madeira Só madeira Acendo fogo no pico da montanha Certo? O pico da montanha Será que é lá em cima, pessoal? Vamos ter que ir até o pico da montanha Tem uma tocha Aqui, certo? Na verdade eu estou apertando a tecla para cima E não está correndo Mas vamos andando de boa até a gente chegar lá Sem pressa Será que eu tenho que acender esses locais? Acendi Eu não vejo se tinha aqui embaixo mais alguma Não preste atenção, pessoal Beleza Vamos voltar para a gente ir acendendo o que for necessário Isso aqui já estava acesa E aí Bem, ali é outra parte da montanha, certo? Estranho que aqui é o pico da montanha, né? Lá está a casa Acendo fogo no pico da montanha Ok Será que tem que vir com a tocha Nessa parte aqui de cima Eu acendi só do caminho Tocha Tem que vir até aqui, galera Vamos descer para ver se a área está lá embaixo E aí Tchau 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 Um... Pegue as Cristalidas do Croft de Iaia Haku Será que é na casa ou é na porta dos Guardiões? Deixa eu ver aqui na emissão Acho que é na casa, né? Tem um pintinho aqui no chão Certo? Agora nós temos que ir até a porta dos Guardiões Agora nós temos que ir até a porta dos Guardiões Chegamos Um... 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 Agora nós temos que voltar até a casa e dormir Um... 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 Amém. Amém. São Marimara é apenas o começo de uma grande aventura. Descubra a vida de Koa, uma jovem que vive em sua própria ilha com sua avó Yayahaku Você terá que colher suas colheitas, pescar em seu lago, derrubar árvore E prestar muita atenção a todas as tarefas que Yayahaku lhe dará Aproveite o ato de abertura dessa aventura tropical em uma ilha colorida E conte essa história no seu próprio ritmo É uma aventura de verão com a agricultura, criação de mecânicas em um arquipélago tropical E é isso, Joyce! Samenimar é uma experiência para um jogador Em um ambiente calmo e relaxante, com um visual artesanal e uma narrativa emocionante Você será Koa, uma garotinha aventureira que quer explorar o mundo que a rodeia Obrigado pela sua atenção e por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para assistir essa gameplay Se você curtiu o canal, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho e deixar um like Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações do canal e do estúdio desenvolvedor desse jogo E eu estou bem ansioso para o dia 16 de junho para poder adicionar esse jogo na minha biblioteca Até mais galera, eu espero que vocês fiquem bem Até uma próxima!